Bem-vindos a Guanambi, essa bela e próspera cidade do nosso país. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Guanambi é o município brasileiro do estado da Bahia, distante 796 quilômetros a sudoeste de Salvador. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 85.353 habitantes, se tornando no 21º município mais populoso do estado. É município polo da micro-região de Guanambi, estabelecendo influência comercial e de infraestrutura para uma área de aproximadamente 400 mil habitantes. A briga ao lado de Caetité e Igaporã, o maior complexo eólico da América Latina. Olha que show, hein? É o município mais desenvolvido da Bahia, segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Isso é show, hein? Já merece o like. E por isso conhecida como Capital dos Ventos. Olha que interessante. A denominação de Guanambi deriva do nome beija-flor dado ao antigo arraial, pois em Tupi-Guarani, a palavra Guanambi significa beija-flor. O terreno de vazante sempre úmido contigo ao local do arraial permitia a existência de flores silvestres e, em consequência, a presença de colibris. Daí a escolha do nome da localidade, que hoje é carinhosamente conhecida por beija-flor do sertão. Olha que lindo. Outra versão muito conhecida é que a antiga moradora, Bela, tinha uma filha chamada Flor, sendo comum que durante as cerimônias de Santo Antônio, as festividades se iniciassem apenas depois que todos beijassem a imagem do santo. A começar pela filha da dona da casa, a Bela Flor. Querendo que a festa se iniciasse logo, todos os presentes pediam, clamando, beija-flor, beija-flor. Assim, a população teria passado a chamar o referido lugar de beija-flor. Olha que história legal, hein? Guanambi é subdividida em três distritos, Seraíma, Morrinhos e Mutans. E aproximadamente 56 bairros, incluindo o centro da cidade. Nas duas últimas décadas do século XX, Guanambi apresentou um aumento acentuado na população. No Censo Populacional de 1970, a cidade contava com uma população de 31.174 habitantes, número que cresceu para 45.420 habitantes em 1980, levando a taxa de urbanização da cidade de 35,9% em 1970 para 54,8% em 1980. Nos últimos 30 anos, a população da cidade quase dobrou a mesma proporção em que a economia se desenvolveu. Olha que legal, hein? Até a década de 1970, a cidade era sustentada pela agropecuária. Nas décadas de 1970 e 1980, o município passou por uma intensa modificação socioeconômica e impulsionada pela indústria algodoeira, como já foi falado anteriormente. O processo culminou na transformação de Guanambi em cidade polo regional. Cidade polo do extenso e populoso estado da Bahia, Guanambi, no despertar dos últimos anos, se tornou um médio centro comercial na região. A cidade chama um pouco de atenção também devido aos seus diversos estabelecimentos de ensino, que concentram pessoas de todo o Brasil. O município dispõe de várias unidades de ensino superior, sendo elas públicas e privadas, e dentre essas, se destacam a Universidade do Estado da Bahia, o Instituto Federal Baiano, o IFE Baiano, a Faculdades Integradas Padrão, FIP Guanambi, o Centro Universitário FG, o UNIFG e a UNOPAR, por exemplo. Você pode chegar na cidade principalmente pelas rodovias BR-030 e 122. A cidade conta com um aeroporto municipal, com capacidade para aeronaves de pequeno e médio porte, situado no bairro Belo Horizonte. Além disso, o município ainda possui um terminal rodoviário com seis plataformas, sendo o principal ponto de apoio das linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais que passam pela região, além de ser o maior terminal da microrregião de Guanambi. Guanambi é referência em saúde para os municípios de sua microrregião também. O município conta com vários estabelecimentos de saúde, hospitais e clínicas públicas e privadas, sendo destes o principal e maior hospital da cidade, o Hospital Regional, referência para pelo menos 18 municípios vizinhos. Além desses, outros estabelecimentos de apoio importantes de Guanambi são o Hospital do Rim, a Policlínica e o Hospital Nova Aliança, que oferecem atendimento de médio e alta complexidade para pacientes de toda a região, como já foi falado aqui. Para os turistas interessados em conhecer a cidade, sua fauna e ainda se divertirem passando por momentos únicos e inesquecíveis e adquirir conhecimento e experiência, na cidade de Guanambi e seus arredores podem visitar, por exemplo, a Lagoa do Espera, uma lagoa que faz parte da história da cidade. Também o Morro do Seraíma, com uma vista de tirar o fôlego da barragem de mesmo nome, que também é um ponto turístico do município. A Toca do Índio, um lugar de rica história de nossos ancestrais. A história do município de Guanambi se inicia no século XIX, quando nas proximidades do Riacho Belém se instalou um pouso para os tropeiros, que faziam trajeto com cargas e animais entre a região do Rio São Francisco e a vila de Caetitén. Desenvolvendo-se depois um comércio local e uma feira que deu grande impulso à formação do Arraial. Segundo a lenda local, a primeira casa teria sido de uma mulher de nome Belarmina, ou Bela, cuja casa de Taipa ficava nas proximidades do Riacho, na margem direita do rio Carnaíba de Dentro. Em 1870, quando o Arraial de Bela Flor já se encontrava em desenvolvimento, durante uma missão católica no local, o fazendeiro Joaquim Dias Guimarães doou o terreno para a construção de uma igreja, onde foi estabelecido o Arraial. Essa, meus amigos, é Guanambi nos dias de hoje. Uma linda e próspera cidade de nossa querida e grande Bahia. Se você gostou de conhecer essa bela cidade aqui comigo, não esqueça, meu amigo, de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, é claro. E acione o sininho de notificações para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Acesse também nossas playlists clicando no link do primeiro comentário aqui embaixo do vídeo. Vem comigo conhecer as belas cidades desse nosso gigante e lindo Brasil. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo, hein? Estou esperando por você. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho